O dia dos namorados. A Bíblia não fala nada sobre namoro por uma razão muito simples. O namoro é um conceito muito recente e não existia na forma como conhecemos hoje, quando a Bíblia foi escrita. Na Bíblia, vemos que as pessoas entram em uma dessas categorias, como amigos, irmãos em Cristo, noivos ou casados. Só existia amizade ou o compromisso era sério. O relacionamento romântico não deve ser iniciado com outro objetivo que não seja o casamento. Isso não significa que todos os namoros vão dar em casamento, mas significa que quando dois cristãos iniciam um relacionamento, eles não devem estar pensando apenas em se divertir, só para ver no que vai dar ou o que todo mundo está fazendo. As pessoas envolvidas devem aproveitar esse tempo para se conhecerem melhor, avaliar o comportamento um do outro e tendo em vista uma possível união eterna. Muitos consideram essa ideia ultrapassada, mas o ensinamento bíblico é bem claro. Alguém que já nasceu de novo deve evitar um relacionamento romântico com um não cristão. Segundo Coríntios capítulo 6, versículo 14, a Bíblia diz, evite o julgo desigual.